Mais um dia que passou, eu passei sem o meu bem Espero todos os dias e a novada não vem Eu fico triste pensando se ela tem ou não tem Se me deixar para sempre, eu juro, querida, não há mais ninguém E não amo mesmo, porque essa mulher é tudo que eu tenho em minha vida Quero perguntar pra ela, porque me tem enganado Se é que não pode me ver, me manda ao menos um recado Não me deixe indeciso, temendo ser derrotado Eu quero uma esperança de você, morena, e não ser descansado Lá na pracinha da vila, onde o jovem namora Por me sentir solitário, meus olhos tristes choram A grande saudade dela, cada minuto piora Pra poder me aliviar, vivo suspirando quase toda hora Se for pra viver assim, nesta negra solidão Amando sem ter prazer, só recebo engravidão Em cada dia que passa, aumentando esta paixão Prefiro mil vezes a morte em receber desprezo do teu coração